Uma paixão pode ir além da vida, mas a vingança também. Ele voltou e me desafiou por um duelo. E enquanto o amor cura e liberta... Essa força é capaz de operar milagres. Alexandre continua preso em sua obsessão. Fica quieta. Essa lavagem de porco eu não como. Eu não como! Mesmo após a morte. Alexandre, estamos todos aqui rezando por você. Mentira! Ela só veio aqui pra ajudar o Theo. Mas o fim dele vai ser muito pior do que o meu. Meu tempo aqui tá se esgotando. A Viagem. De segunda a sábado. A partir de meio-dia e quinze. No Viva. A Viagem. A Viagem. A Viagem. Obrigado.